32 minutos pra conseguir 5 mil e poucos docinhos. Será que isso é possível, galera? Primeiro de tudo, será que eu consigo pegar essa quantidade de doces com 3 mil e poucos do jeito que eu tô aqui? Vou tentar hoje nesse episódio de... Aqui no canal, Viano Veteiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, galera. Bora? Deixa eu ver por onde que eu começo. Começo mostrando pra vocês onde que eu parei, né? No último vídeo, eu falei que eu ia upar a vila. E agora paramos por aqui, ó. Vila 71 na Suíça. É aqui que nós paramos. Ainda temos 3 bilhões. Não tô dando conta de gastar o dinheiro que eu tenho. O Dudu tava me ajudando, na verdade. Eu caí pra quinto lugar aqui no torneio, que eu ainda estou participando. Falta 4 horas pra acabar. Eu vou buscar pelo menos o quarto lugar que me dá 400 giros. Pelo menos isso eu vou tentar alcançar aqui, beleza? Aposta vezes 40. Gabrielzinho aparecendo pra gente ali, cheio de grana. E a gente vai seguir com os nossos giros pra tentar conseguir tudo isso. Tentar conseguir a grana ali. Tentar conseguir completar os doces. Vamos ver se vai ser possível isso em 30 e poucos minutinhos de giros. Yes! Invação. Meus amigos, vamos tentar... Ah, eu não acordei... Eu nem tenho comida pra acordar a raposa, então deixa ela dormindo mesmo. O de cima tinha dinheiro, o de baixo tinha dinheiro. E eu acho que esse tem dinheiro. Yes! Invasão perfeita! Começamos bem, hein? Começamos bem com essa invasão aqui. Gostei dela. 320 coroas. Bora, bora subir ali. Agora é o tio Zélio que tá ali. A gente vai diminuir a nossa aposta. Nossa, agora eu posso apostar até 200. Deixar vezes 5 pra não deixar tão baixo assim a aposta. E vamos girando aqui, conseguindo tudo que a gente pode até a gente atacar o tio Zélio e fazer aparecer. E provavelmente vai voltar o Gabriel cheio de dinheiro ali, porque o Gabriel é muito rico aqui no jogo. Muito rico. Eita, presente é bom. 400 giros, né? Se eu não me engano. Acho que é. É, né? É. 400 girão, galera. 350 milhão e 400 giros. Até que a gente gosta de ganhar giro, né, gente? Quem não gosta, né? Outra docinho. Ah, ah, não, mas se viesse 3 docinho ia ser um desperdício, porque a gente tá fazendo aposta vezes 5. Guarda esses 3 docinho pra aposta vezes 40 aí. Por favor, fi, você vai ajudar muito. Conseguimos atacar o tio Zélio e vamos ver se a gente consegue acertar os lugares que tem moeda. Eu acho que lá em cima não tem dessa vez, vamos ver. Olha, louco, que invasão perfeita de novo, fi. Tá bom, deixou o tempo, ano. Voltou a ser o Gabriel ali com 24 milhões. A gente volta a nossa aposta pra vezes... Ah, deixa vezes 50, né? Já que tem a opção de 50, vamos deixar. Tomara que a gente consiga muitos docinhos, que é o mais importante no... Oxi, 3 giro ia dar bom. O mais importante no momento é o docinho, galera. Vem em mim, docinho, que nós precisamos de você, fio. Vai, docinho. Podia dar 3 doce, né? Ia dar muito bom o 3 doce agora, gente. Eita, Simone! Fazendo a festa, né, Simone? Aproveita que o Ben tá rico. Simone me atacando, mano. Vai, vai, vai! Giro, giro! Yes, yes, yes! 500 giros! 500 giros! 500 giros! E um ataque. Claro que a gente não vai atacar o Duduzinho. Vamos atacar aqui. Olha, a galera roubou geral aqui, ó. Pessoas que eu nem conheço. Só que eles me roubaram, não me atacaram. Eles fizeram a festa, gente. Porque eu tô com muito dinheiro. Aí eles fizeram a festa roubando. Apareceu aleatório pra eles, pra roubar eu, né? Aí eles aproveitaram. 250 coroas! Que lugar que nós vamos lá em cima. Ah, ah! Nem mudamos de posição. Meu amigo, tá difícil lá, hein? Eu vou conseguir esse baú e esses giros extra, rapaz. Nem que seja a penúltima coisa que eu faço. Falta só 5 mil. Pouquinho, 5 mil. 5 mil consigo, assim, ó! Mas demora, né? Mano, falta muito ainda. Você é louco. Oscar! Eu vou ganhar o Oscar! Eu gosto de frutas e verduras. O Oscar-me! Tá, parei, galera. Calma aí, calma aí, gente. Parei, parei, parei. Calma aí, time. Ah, docinho. 3 docinhos, vai. 3 docinhos. Eu nunca te pedi nada, filho. Eu tô precisando. Meus giros vão acabar, filho. Me ajuda. Eu queria 3 docinhos. Me ajuda aí, vai. Por favor. Ou então invada o Gabrielzinho lá pra ele pegar um dinheirinho. Não, 3 docinhos é mais importante no momento, sério. Porque eu queria pegar esses 1.300 giros de bônus junto já, sabe? Vem em mim. Vai, vai, vai. 8 mil docinhos, galera. E os meus giros estão se acabando. Eu não acredito. Ai, ai, ai. Ui, 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 ui. E aí, tudo 2 docinhos. Não, graças a Deus tá dando 2 docinhos. Eu não vou reclamar, né? Eu tenho que agradecer. Ô, beleza. Deixa vir. Marretinha é bom também porque a gente tem um torneio que a gente tá disputando. Claro que eu não vou atacar o Dudu. Georgia! Piada, piada, piada. Sei lá. Não veio nada rápido, então vamos seguir em frente aqui. Subir e ranking. Yes! Quarto lugar no torneinho. Vamos que vamos. Quarto lugar. Opa, Marretinha de novo. Peter! Eu tô meio sem piada hoje. 3, 3, 3, 3, 3. Yes! 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 750 doce. De novo, de novo. Yes! Yes! Ah! Ah! Mano, o que que eu falei agora? Não sei, não faço ideia. Só sei que eu tô muito feliz. Eu peguei 3 doces duas vezes cinguidas, meus amigos. Na aposta, vezes 50, meus amigos. Ah! A semana vai vir aqui. O G vem! O G vem! O G vem! Sabe o nome da Georgia lá? O F não vem no nome dela, mas o G vem! Mano, que horrível. Muito horrível. Sério, desculpa, galera. Vocês sabem como que eu fico louco, né? Quando as coisas começam a dar certo. Terceiro lugar no torneio, calma, 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 se liga, se liga. Esse baú dá de 7 mil a 11 mil giros. E ainda tem um bônus aqui do lado. Não, não é você que eu quero. É o bônus aqui do lado. Que dá 1.300 giros a mais. Gente, tem 22 minutos. Falta só mil e pouquinhos doces. E os meus giros estão acabando. Calma, tá tudo sob controle. Eu ainda tenho um monte de dinheiro. Eu posso upar a vila e upando a vila eu posso conseguir giros. Calma, vai dar certo. A gente vai conseguir. Jazê! 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 Não falta só 800 e poucos doces. Eu tenho 200 e poucos giros. Mais uns 70 ali. 3, 3, 3, 3! 2. Mano, eu consegui 3 docinhos duas vezes seguidas. E cada... 500 giros! A Simone tá aqui do meu lado, galera. Olha isso, amor. Falta só 4... Nossa, a Simone também falta pouquinho pra pegar o prêmio. Olha isso, galera. Olha lá o torneio. Eu tô em terceiro no torneio. Eu tô quase... 1, 3, 2, 2, beleza. Beleza? Deu 2, gente? Eu tô ficando emocionado porque falta só 254. Agora eu peguei uma invasão. Vezes 50. E eu vou tentar pegar a invasão perfeita. Não peguei, mas peguei pelo menos 20 milão. 1 bilhão. E é isso, Simone, tudo bem? Eu dei uma invasão de 1 bilhão, tá ligado? Ai, 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 ai! Boa! 100. Beleza? Vamos lá, galera. Tá acabando meus giros. Tá acabando meus giros. Mano, tá acabando meus giros. Gente! Acabou meus giros. O que eu faço? Falta 154 doces! Presentes. Cadê os presentes? Tô perdido. Presentes. Eu ganhei uns giros dos meus amiguinhos. Vamos coletar 7 giros. Tô rico! Vamos coletar aí 50 mil moedas que a Simone me deu. Obrigado, Simone. Gratecido. Ok, ganhamos mais dinheiro. Ó, eu tô com esse Master Village Master aqui. Eu ganho 40 giros a cada vila que eu upo. Eu simplesmente preciso ser rápido. Só isso. Aqui tem mais uma opção pra gente. Ó, desbloqueou o outro baú. E esse baú também dá giro. Vamos gastar aqui, galera. Esse baú a gente troca por cartas repetidas. Então vamos gastar um baúzinho aqui. Ok. 55 giros. Beleza? 100 milhões. Opa, eu tenho 100 milhões. Então vamos desbloquear mais um. Ok. Vamos desbloquear mais um baúzinho. Mais 55 giros. Bem-vindo. Mais umas cartinhas pra gente ali. Perfeito. Ok, galera. Vamos fazer a aposta vezes 10 igual. Tá mesmo ou não? Tô na dúvida agora. Deixa vezes 10 porque eu tenho pouco mesmo. Não tem problema. Vamos torcer pra vir docinho. 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 Ó, cadê os docinhos agora, irmão? Cadê os docinhos, irmão? 18 minutos eu tô... Aí, docinho. Agora é 20. Tá vindo de 20. Ok. Marretinha toma tempo no momento. Marretinha não precisava no momento. O Gusta perguntou se eu ia na casa dele. Eu falei, Gusta, vou... Ai, Gustavo. Eu tô em segundo no torneio. Eu tô em segundo no torneio. Ô, tio, posso pegar o prêmio do torneio já? Porque eu tô precisando de giro. Me ajuda aí, tio. Por favor. Nunca te pedi nada. Vai. Dando uma porrada na vila dele. E ele defendeu. Não deu certo. Beleza. Falta pouco, gente. Só 144. 134. Eu tenho 17 minutos pra acabar meu tempo ali. Aí. Invasão na Simone. Ah, Cí, por que você tinha dinheiro? Nossa. Só falta da invasão perfeita ainda. Ia de judiar. Não, invasão perfeita na minha esposa. Não, mano. Pelo menos invadi com estilo. É, invadi com estilo, né? Valeu, valeu, valeu. Gata, 80 coroas a mais pra gente ali. Beleza, rapaziada. Agora a gente precisa fazer um trabalho muito rápido aqui de upar a vila. Pra fazer isso, eu vou fazer pelo celular, que é mais rápido, galera. Eu vou ter que fechar aqui um pouco. E daí vou fazer isso. Olha, eu tentei muitas coisas. Tentei pedir carta, consegui uma. Falta só uma pra completar lendas. Eu ganhei esses giros e vou torcer pra que dê com esses giros, galera. Vai, docinho aparece. Aí, um docinho. Quantos que dá? 20. Meu Deus do céu. Mais um. Mano, meu amigo, eu tô preocupado, galera. Eu tô achando que ainda não vai dar. Eu upei um monte de vila. Cara, invasão é tudo que eu não quero agora, porque toma tempo. Eu tenho só 3 minutos e meio. Vai, invade qualquer lugar aí mesmo. Vai aí mesmo. Vai, vai. Só falta dar a invasão perfeita ainda. Tá, não deu. Vai. Vai, segue em diante. Vai pra frente. Bora, fio. Eu preciso ir docinho. Não preciso de coroa no momento. Tenho 3 minutos pra conseguir esses docinhos. Vai, me ajuda, docinho. Ai, meu Deus. A aposta tá vezes 1. Sério isso? Acabou de mudar sozinho minha aposta. Vezes 10. Vezes 10 é o máximo. Vezes 10. Vamos apostar vezes 10. Mais um docinho. Deu mais 20. Não, não quero invadir ninguém agora. Cara, rachei a vila dela no meio. Rachei a vila da Rachel. Cara, eu vou perder de ganhar 1.300 giros por alguns segundos. Eu tô vendo isso. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Gira, fio. 2 minutos e meio. Vai. Gira esse negócio, por favor. Mano, nem o botão de segurar apertado não quer funcionar no momento. Sério. Docinho. Aê. Cara, falta muito pouco, gente. 52. Meus giros estão acabando. Não. Não. Ataque não. Tio zero. Eu não posso atacar o tio zero. O máximo que eu posso fazer é atacar o Max. Vai. Não. Ataca o Max. Rápido. Volta pra lá. Vai, docinho. Vai, docinho. 1 minuto e 40 segundos, gente. O tempo tá passando. Mais um docinho. Falta só 32. Só dois docinhos, gente. Os giros estão acabando. O tempo tá acabando. Só falta dois docinhos, gente. Docinho, por favor. Docinho. Por favor, docinho. Não acredito, cara. Não acredito, cara. Não acredito, cara. Dá sete giros. Não dá mais. Agora vai aparecer um milhão de propaganda. Dois docinhos. Três docinhos. Dá quanto? 45! Mano! 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 O que é isso, garota? Mano! Emoção até o último segundo, galera. 9 mil giros no baú. Mano, você confiou, né, amor? Mano, três docinhos, né? Mano! 9 mil giros no baú, galera. Que emocionante, cara. Nunca pensei que eu ia fazer uma partida tão emocionante, né? Coin Master! E eu tô em segundo lugar no torneio lá em cima. Dá até pra pegar primeiro lugar se eu quiser. E é isso, galera. Conseguimos 10 mil giros no Coin Master. Acabou o tempo do Mania de Recompensas. Mor! Acabou o tempo do Master Village também, pra upar a vila. Acabou o tempo de girar mais rápido. Acabou o tempo de tudo. Era o momento. Obrigado por terem assistido e confiado. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Tchau! Uhul! Cara, que emoção, mano.